O abadá está tão caro, está mais caro que o máscara de carnaval Meu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Meu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional O abadá está tão caro, está mais caro que o máscara de carnaval Meu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Meu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu vou de Adão, você vai de Eva, gritando me leva, me tira do chão Faremos assim, um trote e um trato, curtindo o barato, atrás do cordão Faremos então, um trato e um trote, dançando frio ou galope, sem falo e no funilhão O abadá está tão caro, custa mais caro que o máscara de carnaval Meu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Meu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Arrastando a asa, máscara de carnaval, beijando pipete no meio do trovão Faremos assim, um trato e um trato, sem pagar o pato pela animação Faremos então, um trato e um trato, nós fechamos o camarote, gritando pega ladrão O abadá está tão caro, custa mais caro que o máscara de carnaval Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional O abadá está tão caro, custa mais caro que o máscara de carnaval Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu ovo vai sair pelado, com você ao meu lado vai ser sensacional Eu vou sair pelo lado com você, ao meu lado, vai ser sensacional. Arrastando a asa, mascando o chiclete, beijando o pivete no meio do povão. Faremos assim um prato e um prato, sem pagar o papo pela animação. Faremos então um prato e um prato, dançando o sofrimento, na frente do camarote, gritando pega ladrão. Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Eu vou apagar você está tão caro, está mais caro que a gente não cala. Eu vou sair pelado com você, ao meu lado, vai ser sensacional. Eu vou sair pelado com você, ao meu lado, vai ser sensacional. Eu vou sair pelado com você, ao meu lado, vai ser sensacional. Eu vou sair pelado com você, ao meu lado, vai ser sensacional. Obrigado Salvador, obrigado Mariana.